Então nesse momento a gente vai apresentar para vocês como é que é feito as configurações no equipamento, no terminal e depois as operações. O menu, quando a gente liga inicialmente o equipamento, a primeira tela que surge é a tela do menu principal. Aqui é onde eu vou fazer as configurações, por exemplo, na opção 2, certo? De toda a parametrização necessária para o equipamento. Aqui é importante a gente só frisar que antes do equipamento ir para o cliente, é nesse modo que vocês vão entrar para configurar então os dados cadastrais do cliente, os valores do estacionamento, as configurações de horas e assim por diante. A senha aqui é 65974, é uma senha administrativa para entrar nesse modo. O equipamento já coloca para nós a segunda tela indicando os modos que eu posso operar no estacionamento. São eles o modo rotativo, antecipado e o ticket. Esses são os três modos principais que os estacionamentos aí fora utilizam. É importante a gente fazer uma alusão com relação a esses modos aqui. O rotativo é o mais utilizado hoje por todos os estacionamentos que estão aí fora. É o modo que cobra o veículo pelo tempo de permanência. O segundo modo antecipado geralmente ocorre em eventos ou em estacionamentos que estão ligados a casas noturnas, que quando o veículo entra eles cobram antecipadamente o valor do veículo. E por fim nós temos o modo ticket. O modo ticket é utilizado em estacionamentos de grande porte que possuem várias entradas e saídas. E nesse modo a gente trabalha com vários terminais de acordo com a entrada, né? De acordo com o número de entradas e saídas a gente vai ter ali também determinados terminais em cada uma dessas docas para poder fazer o fechamento e a entrada independente do lugar onde o veículo vai entrar. A gente vai mostrar nesse exemplo o modo rotativo que é o mais utilizado. Os demais modos vocês vão poder encontrar no manual e também podem tirar as dúvidas com a gente se for necessário. Bom, quando eu entro no modo rotativo, na opção 1, posso entrar direto também pelo teclado, eu tenho já em ordem sequenciais as opções que eu preciso configurar. Nesse modo então a gente vai mostrar para vocês a configuração dos valores. Aqui, o que acontece? Eu, por exemplo, vou pegar como modelo um estacionamento que cobra na primeira meia hora o valor de R$1. Depois ele cobraria na segunda meia hora o valor de R$2. E depois de hora em hora ele cobraria o valor de... ele acrescentaria o valor de R$1. É importante comentar que esse valor secundário, que é o valor da segunda meia hora, eu tenho que considerar sempre o valor da meia hora e o valor que eu vou cobrar no horário secundário, porque ele sobrescreve o valor anterior. E daqui para frente ele vai sempre acrescentar a cada uma hora o valor de R$1. O valor do turno eu também posso definir aqui. Por exemplo, digamos que se o veículo ficar acima de 6, 7, 8 horas, que essa parametrização é feita depois, eu tenho um valor definido para essa situação. No caso, eu vou botar aqui como exemplo 10 horas, 10 reais, perdão. Digite o valor da diária, diária também é um outro modo, por exemplo, se o veículo ficar acima do meu tempo de turno, que era o tempo máximo, ele vai assumir então o modo diária, a situação diária e vai anular todos os valores e cobrando somente os R$20. Aqui, voltando, a gente pode navegar pelos valores que foram configurados, né? Então, o que a gente fez aqui? O nosso exemplo, a primeira meia hora vai sair R$1, a segunda, vamos dar um entra aqui, a segunda meia hora cobraria R$2, depois de hora em hora ele cobraria R$1. Dependendo, aqui eu vou parametrizar depois do tempo do turno, mas vamos dizer que daqui a pouco, daqui a 6 horas, o veículo permanece lá, eu posso anular todos os valores e cobrar a partir desse tempo um valor de turno, e a partir do tempo de turno, um valor de diária, conforme a gente programou. Bom, confirmando aqui, a gente tem o cadastro efetuado das tarifas. Ali, nesse menu, eu fiz a configuração das tarifas. Esses valores, eles podem mudar de acordo com o estacionamento. Ok? O próximo passo seria indicar o horário. Ou seja, aqueles valores estão relacionados com o tempo que eu vou colocar aqui. Quando eu botei R$1 lá, eu quis dizer que naquela primeira meia hora, e aqui eu vou indicar essa meia hora, é 30 minutos. Vejam como é que está a formatação. A segunda meia hora seria 0,30, 30 minutos. Depois, o incremento que é de uma em uma hora, como é que eu configuro? Assim, uma hora. Meia hora, meia hora, e de uma em uma hora. O meu tempo de turno, eu vou dar aqui como 6 horas. A partir de 6 horas, ele assumiria o valor que está lá na tarifa turno. Por fim, ele já fez o cadastramento dos horários. Bom, nesse modo, a gente vai apresentar a parte de isenção. Entrando em isenção, ele pede para mim confirmar a função. Então, eu vou dizer aqui qual o tempo que o veículo vai permanecer no estacionamento com direito de isenção. Geralmente, isso pode acontecer pelo veículo ter entrado em um lugar errado, e aí for sair e não ter por que pagar pelo fato de ele ter se equivocado. Então, no meu exemplo, eu botei aqui 1 minuto. Isso pode variar. Geralmente, nos estacionamentos, eles dão uma isenção de 15 minutos. Esse tempo pode variar de acordo com a necessidade do estabelecimento. No nosso caso aqui, eu vou deixar como 1 minuto. A isenção foi cadastrada com sucesso. A diária, ela é só uma opção de ativação. Se eu entrar na diária pela opção 4, se eu falar aqui sim, ele começa a considerar aquele valor que eu coloquei lá de 20 reais. E ele vai considerar ali também que a partir das 6 horas, ele começa a cobrar 20 reais, porque ali é o tempo da diária, e isso acontece porque eu estou ativando nesse modo. Isso aqui também é opcional, vai depender do modo do estabelecimento trabalhar. E por fim, tem a parte convênio. Esse modo convênio, ele é bem interessante, porque aqui ele tem duas funcionalidades. Uma, é permitir com que eu possa credenciar estabelecimentos com o meu estacionamento e cobrar um valor diferenciado. diferenciado, certo? Então, eu teria que cadastrar esse convênio aqui e para que eu tenha essas opções de saída depois, na hora das operações do terminal. Geralmente, o convênio, ele vai pedir um código, ele vai pedir uma descrição. Eu posso botar aqui, por exemplo, DN. Aqui eu acho que é um momento interessante de mostrar também que eu posso ter essa interface com o teclado, né? Então, eu estou com o teclado conectado ao lado aqui. Vocês vão observar pelo display que se eu digito no teclado, ele também responde aos valores. O valor, digite o tempo inicial de vigência. Aqui eu vou indicar quando é que esse convênio começa a entrar em vigor durante o dia. No caso, ele começaria às 8 horas da manhã e o horário que ele terminaria. Vamos botar aqui 20 horas. Às 8 horas da noite, ele encerraria. Ou seja, essa tabela, esse convênio só vai ficar ativo dentro desse período que eu defini aqui. Após o cadastro do convênio, eu tenho que dizer qual é a tarifação que eu vou cobrar. Então, a tarifação, eu vou indicar a opção, ele demonstra para mim ali qual foi o convênio que eu cadastrei. Ok, eu boto o código do convênio. Se eu tivesse mais convênios, ia estar listados ali. Após entrar em convênio, ele me pede, então, o valor inicial. Mesma coisa. Vou usar um valor um pouco mais baixo aqui, porque a gente está pensando na questão de um convênio. Geralmente, o convênio tem um diferencial de preço. Isso aqui fica de acordo com a necessidade do cliente, a configuração desses valores. Então, o valor primário, o valor secundário, o valor de acréscimo, no caso, no convênio, eu vou cobrar a cada uma hora o valor de R$1,00. O valor do turno, vou definir também um tempo de turno. O valor da diária, vou botar aqui R$10,00. Em seguida, ele vai me pedir o tempo da cobrança de cada um desses valores. O primeiro valor lá, como estava o horário, como estava um valor de R$0,50, eu posso dizer que aquilo ali seria para a primeira meia hora. A segunda opção, que era o valor secundário, eu também vou dizer que é dali a meia hora que ela entra em vigor, aquela segunda tarifação. O valor de incremento, eu botei ali que era R$1,00. Nesse caso, deixa eu ver se dá para a gente voltar ali. Depois a gente volta no final para ver como é que ficou as configurações. O valor de incremento, então, o tempo de incremento, eu vou botar de uma hora. O valor do turno também eu vou definir de seis horas. E, por fim, eu fiz o cadastramento, então, do meu convênio. Certo? A opção de exclusão seria se eu quisesse, então, excluir, limpar esses convênios, fazendo, então, a administração das informações do terminal conforme o meu tipo de negócio, com meus estabelecimentos comerciais que estão credenciados. Tchau, 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 tchau.